Sobremesa para o seu final de semana, gente do céu, tem uma sobremesa que hoje a gente fez com goiabada, que é uma verdadeira loucura, ó, tá na geladeira né, claro, olha isso aqui, Paulinho, você que provou no intervalo, você vê esse creme como é gostoso, gente, só o creme de baunilha com o biscoito já é maravilhoso, aí quando você mistura com a própria goiabada, fica uma coisa dos dedos, olha essas camadinhas aqui, ó, que bonita né, aí por último, você vai colocar esse creme espumoso aqui, ó, e deixar que ele vá lá, de leve, até a borda, ai, deixa a taxa, que delícia, eu vou botar mais um pouquinho aqui, ó, o Zanelli está rindo porque ela não sabe que é um cidadão de dieta, aí ela fica rindo porque ela já comeu de tudo aqui, olha isso aqui, tá pronto, sobremesa gostosa, hum, beleza dele, sem querer, não vou poder degustar, eu estou fixo na dieta, pelo menos durante a semana, você de casa não esquece, hein, acessa as nossas redes sociais para ter acesso a todas as nossas receitas com o modo de preparo e os ingredientes, é só através do Facebook, você curtir a nossa fanpage, na cozinha com o chefe. A todos, um bom final de semana, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, a gente se vê. Ah, gente, que delícia isso aqui, beijo, tchau.